Música Oi gente, estou gravando aqui na Praia Grande, aqui em Arraial do Cabo. É uma praia que fica aqui localizada no centro da cidade. Ela tem água cristalina, cor de esmeralda, top demais. Fica aí no vídeo comigo e confira tudo! Música 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 Estamos aqui a caminho da janela do céu. Ah, estou cansado. Que fica aqui, olha. A vista de lá é linda. Tivemos que subir, subir por aqui onde está meu dedo, uma escadaria enorme. Simbora! Música E chegamos aqui na janela do céu. Vamos lá mostrar pra vocês. Música Olha a visão que a gente tem daqui. Muito bom, gente. Olha aqui. Realmente uma janela de vista para a praia. Perfeito! Música Música Aqui a porta e aqui a vista ali, olha. Muito bom. Música 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 Além do bar, o cara consegue ver ela direitinho. Fica bem legal. Música 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 E aqui, gente, aqui tem uma baleia. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, olha. Já está bem aqui, olha. Já está do lado desse barquinho aí, do lado esquerdo. Música Isso aí é uma baleia. Pode acreditar. Música 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 Oi, gente. Terminei de gravar aqui na Praia Grande de Arraial do Cabo, Praia Top. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha e se inscreve no canal, porque toda segunda tem o que? Vídeo aqui pra nós. Beijo, fui! Música 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 Agora, agora, só se for confiança Agora, agora, deixa teu destino Te leve em qualquer lugar Vem ser uma força Vem ser uma força Vem ser uma força